A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri 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 Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós em uma outra hora Derramou seu sangue e carmesim por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar o fumo do poço, te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Estava caindo, derrotado, hoje está de pé, fortificado E você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar do outro lado O mundo da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Aleluia Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele está entrando agora na tua casa E pode mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Embora o cloro Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus Aide vai ser feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reerguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ouça-me Ele está contigo Creia que Ele viram te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído O meu Deus Hoje está de verdade O Senhor Que você vai cantar Vai cantar Vai cantar Que você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Receba nessa hora Onde você estiver Que o Espírito Santo Possa ir de encontro A tua vida Não é importante A tua situação O teu problema O que esteja acontecendo Na tua vida Nós entramos agora Através desta rádio Dentro do teu lar Neste hospital No presídio Ou quem sabe se você está andando na rua Está no ônibus E está ouvindo a programação Eu quero te dizer uma coisa O meu Deus tem poder Para mudar a história da tua vida E eu profetizo hoje Em nome do Senhor Jesus Você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Você pode profetizar isso comigo agora Diga então Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Só se você crer Diga comigo Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Receba a cura Eu vou cantar Do outro lado Você vai cantar Do outro lado Vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é Deus Se Ele te prometeu Se considera Só o Senhor é Deus Só Deus é Deus Se Ele te prometeu Se considera Se considera Você é o fim Se considera Adore o nome do Senhor Se considera Se considera Aleluia! Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe Ainda assim consigo crer que Deus pode fazer Mas o difícil é esperar O tempo em que tudo irá acontecer Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus Todas as promessas irão se cumprir No tempo de Deus A ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus No tempo de Deus Os teus sonhos se tornaram reais No tempo de Deus No tempo de Deus No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo Enquanto o tempo não chega Eu te convido a dar Aleluia! Aleluia! Escuta! Escuta! Calma coração Calma coração Espera no Senhor Essa noite vai passar Calma coração Calma coração O tempo de Deus O tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus As promessas irão se cumprir A ferida vai virar cicatriz Eu morri Os teus sonhos se tornaram reais Do tempo de Deus Do tempo de Deus Sua família irá se entregar No tempo de Deus Ei! Essa tempestade vai se acalmar Eu creio Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Só me resta Adorar Adore a Ele Tudo inteiro Veja na mão do Senhor Ele tem poder Pedir, pedir, dar-se-vos-á Pede que você recebe Deixa na mão daquele que pode fazer O impossível acontecer Na sua vida, na sua casa E na sua família Entregue a Ele Adore a Ele Louve a Ele E em que engorda Tu 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 vem, te engorda E a Ti Senhor Tu vem, te engorda Tu vem, te engorda Tu vem, te engorda Glória a Teu nome, Jesus Aleluia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo Ouvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o rei já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do pente ao ateu Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, ninguém explica Mestre, tem lugar em minha casa se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Rei dos reis Mestre, não pensei que fosse a casa de um blebel Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já que veio o West bem-vindo em não viver Faça sua esta casa, ó meu rei Faça santa, 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 santa E santo eu serei E santo, santo, santo Ó Deus, onde se for a vida de mim Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Eu vou te contar como foi Quando permiti que ele entrasse em meu viver Sabe o que ele fez? Fez mudanças que jamais imaginei realizar Faça com eu Faça com eu Minha casa é minha vida Minha vida é meu Minha vida é meu Ó Senhor, como quiser Vem transformar Vem transformar Faça santa, 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 santa E santa tome, santa, santa santa, 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 santa Tu é, vem, que eu te sorriso Oh, Deus, Altíssimo, habita em mim Aleluia! Oh, Deus, Altíssimo, habita em mim Meio a dor, corre o risco de gerar os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo, eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai florescer Estou sonhando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte, mais resistente A ponto ensina, a ponto ensina A gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de chorar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas flores vão rolar Não desista de sorrir Não desista de rezar Os momentos difíceis para trás Não desista de ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou Estou mais forte, mais resistente Aperta e ensina E a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Estou sonhando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando Estou sonhando, comemorando 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 Você vai segurar o seu lindo presente Deus ainda realiza a sorte Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te festará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhar Se por um tempo a dor te festará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado Se deu tudo errado Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Se deu tudo errado Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Deus é Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Vá tempo de chorar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te festará Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Seja quem for Precisa ser cuidado Seja quem for Se importar Se bater, uma porta se abrirá Que se clamar, alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olha por nós Que seu medo sentir, ele estende a mão Que se escurecer, ele abre o som Saber que não se está sozinho Mas a alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Oh, 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 oh Minha alma canta Que o Espírito Santo me ama Que o tempo todo Alguém olha por nós Que o tempo todo Alguém olha por nós Saber que o tempo todo Alguém olha por nós Que o tempo todo Oh, 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 oh Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo me ama Minha alma canta 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 Como saber é que o santo me ama? 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 O santo me ama? Como saber é que 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 o santo me ama? Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde estará a justiça outrora perdida? Sume a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Há uma esperança Volta teus olhos pra Deus Justo, juiz Quando será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro pra sobreviver Onde estará a justiça outrora perdida? Sume a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Brasil Olha pra cima Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Feliz Brasil É uma esperança É uma esperança Existe uma chance de ser novamente feliz Feliz Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Feliz Brasil É uma esperança 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 Volta teus olhos pra Deus Justo, juiz Volta teus olhos pra Deus Justo, juiz Foram noites intermináveis Eu só chorava No auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Así diseases Disos As 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus andou o seu único filho Pra morrer por nós em outra hora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar o futuro do poço Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pôde acontecer Estava caindo, derrotado Hoje está de pé Fortificado e você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Vai cantar O mundo da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Aleluia Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele está entrando agora na tua casa E pode mudar a tua história Deus andeu seu único filho Pra morrer por nós Em vão o cloro Derramou seu sangue carmesim Por você E por mim Você não nasceu Pra sofrer O meu Deus Onde vai ser feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te erguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Ouça-me Ele está contigo Creia E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrocado Hoje está de perto Agora é do Senhor Que você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado Um hino pra vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Vencedor Receba Receba nessa Hora Onde você estiver Que o Espírito Santo Possa ir de encontro A tua vida Não é importante A tua situação O teu problema O que esteja acontecendo Na tua vida Nós entramos Nós entramos agora Através desta rádio Dentro do teu lar Neste hospital No presídio Ou quem sabe Se você está andando Na rua Está no ônibus E está ouvindo A programação Eu quero te dizer Uma coisa O meu Deus Tem poder Pra mudar A história Da tua vida E eu profetizo Hoje Em nome do Senhor Jesus Você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Você pode profetizar Isso comigo agora Diga então Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Só se você crer Diga comigo Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Receba a cura Eu vou cantar Do outro lado Você vai cantar Do outro lado Vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considera Mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considera Vencedor Vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Adoro o nome do Senhor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada E nada foge do controle Aconteceu Aconteceu Calma coração Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Que o tempo de sorrir Está chegando Você só tem que confiar O tempo de Deus Todas as promessas Irão se cumprir O tempo de Deus Essa ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus Os Teus sonhos se tornaram reais No tempo de Deus No tempo de Deus Sua família irá se entregar ao teu No tempo de Deus Essa tempestade irá se atacar No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Eu Te convido a dar Aleluia! Calma coração Calma coração Espera no Senhor Essa noite vai passar Calma coração Calma coração O tempo de Deus O tempo de sorrir Está chegando Você só tem que confiar O tempo de Deus As promessas As promessas irão se cumprir A ferida vai virar cicatriz O tempo de Deus Os Teus sonhos se tornaram reais O tempo de Deus O tempo de Deus No tempo de Deus Entrega Veja na mão do Senhor Ele tem poder Pedir, pedir, dar-se-vos a Pede que você recebe Deixa na mão daquele que pode fazer o impossível acontecer Na sua vida, na sua casa e na sua família Entrega a Ele Adore a Ele, louva a Ele Ele tem poder Tu, não me enganarei a Ti, Senhor Não me enganarei só a Ti Jesus, Jesus Glória a Teu nome, Jesus Aleluia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Então, dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de perder Oh, dá-me de perder Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica Deus, e se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Sabedoria Poder Rodar Me de beber Na água Da fonte Da vida Antes que o Eja Desse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Do que Em dia ao ateu Ninguém explica Deus, ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém Ninguém explica Ninguém explica Deus, e se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus Feste, tem lugar em minha casa, se quiser Já bateu em tantas portas que nem sei Rei dos reis Mestre Não pensei que fosse a casa de um plebeu Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande rei Já que veio és bem-vindo em meu viver Faça sua esta casa Ó meu rei E a faça santa 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 E santo Eu serei Queita de hoje Santo 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 Ó Deus Altíssimo Toda Tua vida Hora Hora Show Fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Eu vou te contar como foi Quando permiti que Ele entrasse em meu viver Sabe o que Ele fez? Fez mudanças que jamais imaginei Realiza Faça com eu Minha casa é minha vida Minha vida é meu Deus Ó Senhor, como quiser Vem transformar Minha paz Chanta, santa Santa, santa E santo eu sei Vem pra onde hoje santo Santo, santo, santo Ó Deus altíssimo Abita em mim E a paz Santa, santo, santo, santo E santo eu Vem pra onde hoje santo Santa, santo, santo, santo eu Ó Deus altíssimo Abita em mim Aleluia! Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mas resistente A toda ensina da gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas flores vão envolver Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas flores vão envolver Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de chorar Não desista de chorar Os momentos difíceis para trás Não desista de chorar O meu milagre é tão grande As suas flores vão envolver Não desista de chorar O meu milagre já chegou Estou uma sorte Mais resistente A perda ensina E a gente aprende a ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Estou soltando, estou soltando, estou soltando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou na sorte, mas resistente, ó pra vencina A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Você vai segurar o seu lindo presente Deus ainda realiza a sorte Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz Que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais, mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Se por um tempo a dor te fez parar Seja quem for Precisa ser cuidado Seja quem for Quer se sentir amado Precisa saber Precisa saber Que existe alguém Que consola Quando chora Precisa saber Que existe alguém Que se importa Que se bater Uma porta se abrirá Que se clamar Alguém responderá É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olha por nós Que seu medo sentir Ele estende a mão Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Mas a alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom saber Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo me ama Que o Espírito Santo me ama Se bater E se bater Uma porta se abrirá E se clamar Alguém responderá É tão bom É tão bom saber Que o tempo todo Alguém olha por nós Alguém olha por nós Que o Espírito Santo me ama Que o Espírito Santo me ama Saber que não serás tão sozinho Mas a alma é a vontade Minha alma canta Minha alma canta Então vou me salvar Que Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta É tão bom, Senhor Que Espírito Santo me ama Minha alma canta Minha alma canta Minha alma canta É tão bom, Senhor É tão bom, Senhor Minha alma canta 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 Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que repetir O brilho do Senhor criante Não se contamine com o mundo não Diante de Deus ninguém se escondeu Sendo em todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te sentam Toda hipocrisia vem a tornar Te conserter Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença Seu ou o perro, ou tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E a língua dos joelhos vão se dobrar A voiva de Cristo é alta como a neve E hoje por cumprir E hoje pouso grande dia com estação As tuas vestes Só entra no céu Quem aqui por fiel Santificação Pra morar a esse eu Só entra no céu Quem aqui por fiel Vigiar e orar O noivo louco vem Segue a paz com todos E a santificação vem a qual Ninguém verá o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles Que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cada um de um de um jovem Eu vou procurar mais igrejas Mas nós não vamos Não vamos encontrar Os crentes que vinham adorar Aleluia! Sabe uma notícia Que o mundo não acredita A igreja subiu A igreja subiu Eu te convida Eu te convida, vai Vamos cantar comigo Vai, aquece aí Eu quero te ouvir Canta, vai! Só entra no céu Quem aqui por fiel Santificação Amor, amorá-la, amém-se em Senhor Só entra no céu Vem aqui por mim Vigia e me glória Vem aqui por mim Vem aqui por mim É uma insatificação Amor amareceu Já entra no céu Vem aqui por mim Vigia e me glória Vem aqui por mim Tá dentro do céu Já tem dentro do céu Já tem dentro do céu Vem aqui por mim Cade dentro do céu Ah Ah Mã Mã B Aleluia! Santo Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A justiça outrora perdida Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil Há uma esperança Volta Surge a pergunta no olhar e na alma do povo Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros Cada vez menos dinheiro Onde estará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Gente que compra e que vende a moral da nação Brasil Brasil Olha pra China Brasil Existe uma chance de ser novamente feliz Brasil É uma esperança Existe uma chance de ser novamente feliz Feliz Brasil Brasil Olha pra cima Olha pra cima Existe uma chance de ser novamente feliz 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 Brasil É uma esperança Volta Teus olhos pra Deus Justo Juiz Volta Teus olhos pra Deus Justo Juiz 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 Tchau, tchau. Tchau.